Aí eu posso fazer uma pergunta? Tem nojinha não? Eu quero fazer pergunta. Pergunta. Gekrisa, como que você faz pra escolher o dumpster que você vai? Você sai assim aleatoral, hoje eu vou andar e eu gostei daqui desse lugar, vai lá. A D já tem, porque ela vai sempre ao trabalho dela, ela é profissional, ela já sabe qual que ela vai no dia que ela vai. Como eu mudei agora pra Daytona, não tenho ideia dos dumpsters bons. Mas hoje eu fui, não na Ulta, eu fui na Ross só pra comprar um tapete. Então eu falei, por que não não dar uma olhadinha lá atrás? E a minha mãe sempre, ela ama dumpsters, então ela me puxa, sabe, pra ir ver os dumpsters. Então eu fui, na hora que eu cheguei no dumpster da Ulta, não deu outro, achei uma caixa de maquiagem lá. E você leva a escadinha, aí você leva a escadinha e levanta assim. Não, minha filha. Como que sobe? É porque o lixo tá tão cheio. A bicha é magrela, ela pula. Ah, tá. É, eu vou dividir. O raquim sai correndo quando ela chega. Do vez em quando, mas é porque... Tem tempo ruim. É tipo assim, tá tão cheio que as coisas aí estão em cima. É só você chegar lá e pegar, entendeu? Ah, legal. Não precisa entrar dentro. Mas se você, às vezes, muitas vezes, se você fuça lá embaixo, você vai achar as coisas lá embaixo. Porque tem loja que eles jogam lá embaixo já, entendeu? Pra as pessoas não pegar. Mas não tem rato? Não tem bicho? Nunca vi. Não. E justamente, deve ser a mesma situação desses aí. Um arranhão na embalagem, um saco rasgado, alguma coisa. Deixa eu mostrar pra você aqui. Mas o que eles jogaram hoje de maquiagem foram testers. Sabe quando eles, tipo, dão a limpa nos testers que tem na loja? Então jogaram tudo certo. Os testers que ela tá falando, aqueles... Que a pessoa, o cliente, prova. Pra você provar. É. Mas eu ia falar pra você que depende, você falou do rato, né? Depende do dumpster que você for. Se você for num dumpster que tem comida... Tipo restaurante. Você já vai sentir o cheiro, você não vai nem querer tá ali. Aí você não vai querer tá lá. Não, você vai no dumpster da Bed Bath & Beyond, que é a loja de... Ela sabe onde vai, né? Bath & Body Works, que é a loja de vela. O povo acha muito a vela. Você vai na Ross, na TJ Maxx. Todas essas lojas top, entendeu? Então você não vai achar. Você vai... Não vou falar que você não vai achar lixo de banheiro, porque você pode achar. Nossa, a base que você achou. Você pode achar. 35 dólares é a base que ela achou. Você vai achar lixo de banheiro. Por exemplo, aqui, vamos dizer que aqui é uma loja, né? É porque joga de tudo lá, né? Você joga de tudo. Lixo de banheiro. Você não vai tirar o seu lixo daqui do escritório hoje pra jogar no lixo? É. Então você vai achar um lixo de banheiro ali, alguma coisa, entendeu? Da cozinha, às vezes, também, que eles fazem lanche, por exemplo, funcionários. Caco de banana. E aí você vai de luva. Tem que ir por luva, né? E se não for, o pessoal pega no pé, porque eles assistem os vídeos, né? Se não for... Então você... Eu que já faço há muito tempo... Não, não. Mas é preocupação. Mas já tá certo. Porque tem caco de vidro. Tipo, eles jogam... TJ Maxx. Você joga quadro, assim, vários quadros. E quebra. Eu achei um da... Sabe aquele zoom que você coloca a bandeira dos Estados Unidos quando a pessoa morre? Morre, sei. Tava perfeita condição, faltando vidro. E o vidro tava lá, tudo quebrado lá dentro, entendeu? Então se eu pulo lá dentro... Ser perigoso se cortar, né? Isso que tem que tomar cuidado. Não é de medo. Então eu uso bota e luva. Então vamos lá. Deixa só ela falar agora rapidinho, se for possível. Mas já tô falando muito. Não. Desculpa. Não, eu quero saber... Por exemplo, então eu vou sair daqui. Eu vou lá na Ross. Vamos. Adoro. Vamos, bicha, vamos. Adoro. 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 É tipo, você tá roubando? Ou vai fazendo barulho no batuque? Não. Ou vai normal? Gente, teve um vídeo que eu gravei com uma família que foi muito... Quem assistiu esse vídeo foi muito, muito legal. E a gente andou... Tem gente que acha assim, você vai no primeiro dumpster e já achou tudo ali, né? Não. A gente ficou à noite, né? Você tava gravando pro canal de uma das youtubers e pro meu canal. Ela foi em vários dumpsters. Tipo, mais ideias. A gente procurando pra achar alguma coisa pro canal dela. Não achamos nada. Então não é fácil. Muita gente acha que é muito fácil. Você vai lá. Mas vai e tá lá. Não é fácil. E você gasta gasolina. Daí você vai pra um mall, um shopping, né? E vai pra outro, e vai pra outro. Você sabe que é longe, né, gente? Aí as pessoas veem o vídeo e acham que é assim. Todos vai ter. É fácil, né? Eu mostro a realidade ali, sabe? Eu mostro como que é. Então é um trabalho. Vários vídeos eu já gravei não achando nada. Nada, nada, nada. Nossa, mentira. Nada útil ou nada? Aí você mostra, Gia Cris. Nada de bom, assim, útil. Você mostra no vídeo. A verdade, a vida como é. Às vezes é dia de lixeiro também, entendeu? O lixeiro passou, levou tudo. Então não dá sorte. Ah, então tem dia. Tem que saber o dia do lixeiro. É verdade. Daí ela não achou nada naquele dia, mas naquele dia foi o meu dia de sorte, gente. O que você achou? Eu fui no da Five Below, sabe? Lojinha de 5 dólares aqui nos Estados Unidos, pra quem não sabe. Mas foi top demais, gente. Eu gritei, porque todo mundo tava descorçoado, desacorçoado dentro do carro. Tipo, ai caramba, nós andamos tanto, não achamos nada. Daí eu fui lá, tipo, todo mundo, ah, não vai achar nada. Quando eu fui lá, eu gritei. Gente, tá cheio de chocolate. Porque eu gritei, tava lotado de chocolate. E tava cheio de chocolate? Aham, muito de chocolate. Mas, não só chocolate, tinha cobertores, fones de ouvido, muitos fones de ouvido. Tinha muita coisa de tecnologia, sabe? Lá da Five Below. Mas e aí, você vira acumuladora? Gente, tinha tanta gente comigo gravando aquele vídeo naquele dia, que todo mundo fez a compra. Nossa, todo mundo foi pegando. Mas e aí, como que você sabe? Por que que jogaram esse chocolate? Tava vencido? O que que você olha? Ah, muitos sim, muitos tavam vencidos. Mas tava gostoso, tava gostoso. Eu comi um, tinha ferreiro rocher, gente. Tava de boa, eu comi no vídeo, eu mostrei pro pessoal. O que não mata engorda. Essa aí é a melhor. Olha, não engordou, ela é super magrinha. Super magrinha, é verdade. É, genealogia, não é genealogia. É, geneal... Que filme? Genética, genealogia, astrologia, mitologia... Mas é muito divertido, gente. Eu vou mais pela diversão, mesmo. Eu imagino. O meu maior achado até agora, sabe o que foi? O? O hoverboard. Olha! Funcionando! Não, não tava funcionando, mas eu falei... Não, gente! Olha a minha cara! Wait a minute! Tava precisando carregar, e não tinha o carregador quando eu achei. Então eu fui no Amazon, paguei 14 dólares no carregador. Perfeito. Mando pra lá e pra cá, paguei o hoverboard. Olha, eu tenho o registro do dia que eu fui pro Damos, que é atrás da... Da... Da G-Crisis. International Projects. Não, é internacional, é. Levei as meninas, botei elas pra aí, eu fiquei no carro, se viesse alguém eu saia correndo. Que isso, né gente? E tá aqui, ó. Elas foram lá, achamos camisas, que dá pra ver que tinha uma besteirinha na etiqueta, né? E pegamos. E tá lá. Mas vou mandar um beijo aí, porque eu acho que eu considero a Adeline a rainha do Deus. A Adeline é maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Marina na América também, amo demais as duas, arrasam. A Marina é maravilhosa. Arrasam. Nossa, elas acham muita coisa. E lixo de condomínio? Lixo de condomínio não tem muita experiência não. Então, lá no que eu moro, eu moro no Metro Oeste, né? Eu acho que todo mundo que chega, que passa muito tempo, sai do Metro Oeste. Eu vou ficar lá pelo resto da vida, eu acho. Eu adoro o Metro Oeste. Então, no meu condomínio, eu não sei se eles despejam uma pessoa que deve ter morado e foi embora. As coisas ficam, eles devem botar tudo. Porque tem móveis inteiros. Novinho. Novo. Não é despejo, né? Então, se for despejo, mas tá lá no lixo. Porque assim, né? Aqueles despejam sem dó, né? A pessoa, eles arrancam tudo da casa dela. E leva lá pro lixo. Você pega tudo. Até os coelhos. É. Então, eu tenho uma homemade, mas ela tava levando tudo pra dentro do quarto. E eu não sabia, porque eu não mexo no quarto dos meus homemade. Ia virar uma loja lá. Gente, era tanta coisa. Eu disse, não, mulher, leve pro stories. Não é porque ela tinha três televisão, duas bicicletas. Três televisão dentro do quarto. Três televisão dentro do quarto. Duas bicicletas, mala, um bocado, coisa de criança, carrinho de bebê. Tudo que ela pega lá no meu Amazon Trash. Eu chamo Amazon Trash. Amazon Trash. Eu sei. Legal. Eu acho que ela acumula ou pra vender ou pra dar, mas se que tá no quarto, ela tá cheia. Eu não entro no quarto dos meus homemade. E ela levou. O que você faz com a tranqueira que se encontra? Ah, eu me lembro. Tem coisa que eu fico, tem coisa que eu não fico, não. É porque é muita coisa. É muita coisa. Você vende? Você tem uma garagem? Eu dou. Eu dou. Você tem uma garagem? Tinha. Que cheia de coisa. Lotada. Mas é o que eu mais estoco mesmo é cuponagem, coisa de cuponagem. Mas agora, onde eu mudei, não tem lugar, gente. Agora pergunta. Hoje, Jecrisa, o teu business não é mais esse. É YouTube. É YouTube. Hoje, hoje, isso é isso. YouTube e Facebook. Você faz conteúdo, você pega... Esses produtos que você acha, pra você, o valor deles é insignificante. Porque da onde vem o teu dinheiro, da onde vem as coisas que você faz, é do teu canal de YouTube, correto? Hoje virou um trabalho, uma criação de conteúdo, desse tipo de conteúdo pros teus seguidores. Literalmente. Por isso que pra você não... O tempo que você vai perder vendendo é muito melhor fazendo mais conteúdo. É, e como eu falei, eu acabei de mudar pra essa casa, né? E lá, tipo, só tem um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro, entendeu? Muito pequenininho. Não tem lugar pra mim acumular coisa. E tá bem organizadinha a minha casa, meu cantinho novo, entendeu? Então eu não vou trazer a coisa arada lá. Pode passar um endereço pra você. Qual que é o endereço? Mas, tipo assim, se eu achar algo bem legal, bem bonito, eu vou ficar pra mim, sim, entendeu? Eu não vou sair. Com certeza. Então, quando você coloca no teu carro, você faz tudo, coloca no teu carro e leva pra onde agora? Ah, Goodwill. Às vezes, assim, hoje mesmo tinha tanta coisa que eu... Da mudança, que tava tudo... Sabe quando você coloca pra fora, né? Ali. Passou uma senhorinha, ela tava mexendo no lixo, literalmente. Daí, a minha casa é em cima aqui, eu vi ela lá de baixo, sabe? Eu falei, vem aqui que tem um monte de coisa aqui. Oh, que legal. Ela subiu e pegou um monte e falou assim, daqui a pouco eu não tinha espaço no carrinho dela, sabe? Daí, ela falou, minha irmã vem buscar o resto. Então, ela foi lá, tá limpinho lá agora, entendeu? Eu não preciso ter todas aquelas coisas. É muita coisa, entendeu? Então, ela já levou... Sabe o que eu acho legal? É útil pra ela, entendeu? Eu acho legal, assim, que o que não serve pra um... Um dia, eu já peguei várias coisas no meu condomínio. Desde que eu me mudei pra cá, eu já peguei... Você ou o Rodrigo? Eu. Esse aí foi eu mesmo. Rodrigo ganha. Ah, é o Rodrigo ganha. É, o Rodrigo ganha. Eu já peguei, por quê? Quando eu vou passear com a minha cachorra, eu passei todo dia de manhã. Aí, tem o dia que vai passar um lixo normal, que é o lixeiro, e o outro dia vem aquele que é o do reciclável. E as pessoas colocam na frente da casa tudo que elas não querem mais, que são móveis, que são essas coisas, bem nesse dia do reciclável. Então, às vezes, você tá passeando, você vê coisas novas, novas, que a pessoa comprou outra e aquilo não serve. Aí, eu não vejo isso como um lixo. Claro que aqui pra eles, sabe por quê, Paulo, que eles deixam assim na frente da casa? Descobri. Porque o meu vizinho falou pra mim que quando você liga pra buscar, é super caro. Então, eles põem ali na frente, porque... Tem que colocar uma plaquinha que é gratuito. Aí, eles deixam lá na frente pra ver se alguém pega, entendeu? Porque pra eles não querem gastar pra ligar num lugar que vem pegar da casa, o que não quer mais. Então, ali, ó, eu já peguei enfeite de decoração de Natal. Eu já peguei um espelho imenso que tá no quarto da minha filha. Zerado. Veio do mesmo lugar. Eu não acreditava, eu virava pra trás e frente pra ver se tinha alguma coisa no espelho, porque eu não acreditava que a pessoa botou lá. Aí, eu peguei já uma mesa muito bonita e já peguei também, a última que eu achei agora, duas bicicletas zeradas. Zerada, porque o vizinho mudou. Quando eu vi ele mudando, saindo com aquele caminhãozinho do... Como é o nome daquele? O Raul? É o Raul? O Raul. É. Aí, eu vi que ele deixou as duas bicicletas assim. Ele esqueceu, gente. Ele esqueceu. O ouro do menino que tava no parquinho. A casa dela, feita do lado do parquinho. Olha a sacanagem. Tinha um lixo, né? E ele deixou as duas bicicletas. Aí, eu passei de cá e falei, Rodrigo, eu não acredito que o vizinho não vai levar essa bicicleta. Foi assim que levaram a minha bicicleta? Agora, eu já sei. Não foi? Assim que levaram a minha bicicleta. Você tá na academia. Eu fui pra academia, deixei a bicicleta. Quando eu saí da academia, em 10 minutos. Tá na casa da Pátria. Não tinha mais bicicleta. Olha que palhaçada. Aí, eu voltei, mas eu falei com o homem. Eu falei, volta, 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 que eu quero perguntar pra ele. Voltei com o carro. Aí, eu falei, você não vai levar as bicicletas? Eu não quero mais. Eu falei, eu posso pegar? Ele falou, é sua. Aí, Mona, as bicicletas... A bicicleta, gente, fora de brincadeira. Tô falando sério pra vocês. As bicicletas... Fazia uma semana que a minha filha tava pedindo uma bicicleta nova, que ela cresceu, e a dela tava pequena. Eu ia ter que gastar. Aí, eu fui olhar no site quanto tava. 500 e pouco cada uma. Zero. Zero. Eu postei até no meu Instagram. Ninguém acredita. Das bicicletas, zero. Uma era da Marisa. Uma era minha. Ela era prata? Então, Para, não, para. Era minha. Era minha. Você já viu? Era minha. Eu impresso, se você quiser dar uma voltinha. Era minha. Então, eu acho assim, ó. Se a pessoa vem pra cá, às vezes ela nem precisa dar uma foto. Não é só dumpster. Quando as pessoas falam lixo, acham que é dumpster, não sei o que. Mas é assim, coisa boa que a pessoa... Não é como você falou, todo dia que você vai achar. Não é toda hora. Mas eu não acho vergonha nenhuma. Nas férias, principalmente, né? No playground, tá cheio de bicicleta. Gente, o Paulo tá terrível. Hoje ele tá. E hoje eu tô quietinha, né? Mas é o meu curso. É. Porque senão eu deixo ele vermelho, ele vira lá. Quando eu deixo esse microfone aqui, ele fica um sofrimento, né? Mas você sabe que quando eu postei o negócio da bicicleta, foi gente lá falar assim, eu acho ridículo as pessoas ficarem fazendo, postando essas coisas, como que fosse aí nos Estados Unidos pra ganhar viu, não sei o que, não sei o que. Meteu a boca, aí eu falei, pegando lixo, aí eu peguei, eu não aguentei, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu respondi, eu falei, olha, com toda educação, com toda educação, eu falei, eu falei, eu não acho que isso seja lixo num mundo de hoje que tá todo mundo trabalhando, tentando mudar a mentalidade, pra ter um mundo melhor, pra fazer coisas, reciclar, né? Você pegar e deixar uma bicicleta, umas coisas novas, do jeito que tá, pra ir pro lixo com tanta gente podendo utilizar, você acha que tem cabimento eu ir lá na loja pagar caro, se tinha outra ali que poderia me servir muito bem? Olha, só de finalizar tudo aqui, tem não, viu, filha? Nada aqui é lixo, deixando bem claro. Eu já vi uma cadeira ali que tá muito encostadinha na porta, acho que você não tá querendo. Mas achei uma coincidência, a bicicleta ser da cor da minha.